Pouco sei rimar meu verso Mas pra ti me atrevo, flor Trago assim na decorredor No meu simples universo Frente a ti Permisso peço Pra cantar O meu amor Te canto simples assim Chamarrita Pouco sei rimar meu verso Mas pra ti me atrevo, flor Trago assim na decorredor No meu simples universo Frente a ti Permisso peço Pra cantar O meu amor O meu verso é ceguinte Brota do meu coração Só na prima e bordão Neste embalo chama Marrita Canto a ti moça bonita Bem me quer minha paixão Tu és fina flor do campo Eu vou de espinho clavador Tu és fina flor do campo Tu és fina flor do campo Sigo assim sendo espinho, sem poder tocar de flor Sigo assim sendo espinho, sem poder tocar de flor Sigo assim sendo espinho, sem poder tocar de flor O meu verso é ser requinte Brota do meu coração Sou na prima e bordão Neste embalo chamarrita Canto a ti moça bonita De me quer minha paixão Tu és fina flor do campo Eu te espio clarador Tu rebosa em primavera Eu me ergo frente a dor Teu perfume flor do campo Trouxe em mim a dor do amor Sigo assim sendo um espinho Sem poder tocar de flor Teu perfume flor do campo Trouxe em mim a dor do amor Sigo assim sendo um espinho Sem poder tocar de flor Sigo assim sendo um espinho Sem poder tocar de flor Sigo assim sendo um espinho Sem poder tocar de flor Ter canto simples assim Chamarrita Tem canto simples assim Chamarrita Tem canto simples assim Chamarrita Tem canto simples assim Tem canto simples assim Tem canto simples assim